Nova CNH. Leia perguntas e respostas e veja como será o novo modelo da habilitação. Emissão do documento começa nesta quarta-feira, primeiro. Motoristas podem optar entre documento físico e digital. Assista agora em Últimas Notícias. O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, começa a ser emitido nesta quarta-feira, primeiro. O documento tem tradução em três idiomas e poderá ser substituído à medida em que os motoristas forem renovando ou emitindo a segunda via. A determinação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, foi tomada em dezembro de 2021, por meio da Resolução N-Draus-886. O G1 separou os principais pontos que mudam com a nova CNH. De acordo com a resolução do CONTRAN, não há necessidade de troca imediata para o novo padrão. A substituição deverá ocorrer à medida em que os motoristas forem renovando ou emitindo a segunda via. A entrada em vigor da nova CNH não inválida os documentos atuais, que continuam valendo em todo o Brasil até sua data de validade. O documento pode ser expedido em meios físico, digital ou ambos. A escolha fica a critério do motorista. A nova CNH terá elementos gráficos para divulgar a falsificação e fraudes. Além disso, a primeira coluna terá a categoria da habilitação, seguida por uma imagem do automóvel e a indicação se o dono do documento está habilitado para dirigir aquele tipo de veículo, além de informações sobre exercício de atividade remunerada do motorista e possíveis restrições médicas. O documento também vai apontar se o motorista tem apenas permissão para dirigir por meio da letra P ou se já possui CNH definitiva com o uso da letra D. A nova CNH mantém o QR Code, já disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código vai armazenar todas as informações do documento, inclusive a fotografia, com exceção da assinatura do motorista. A nova versão apresenta tradução em português, inglês e espanhol. A ideia, segundo o Ministério da Infraestrutura, é facilitar a identificação dos condutores brasileiros no exterior. O Ministério da Infraestrutura informou que o novo documento tem mais dispositivos de segurança do que o anterior. Segundo a pasta, um deles é uma tinta especial fluorescente que brilha no escuro, além de itens visíveis apenas com luz ultravioleta e holograma na parte inferior do documento, o que dificulta falsificações. A nova CNH terá o código MRZ, o mesmo que consta nos passaportes, e poderá ser lido por equipamentos eletrônicos. No entanto, a mudança é apenas no sentido de facilitar a verificação da validade do documento. Portanto, o passaporte ainda se faz necessário em viagens internacionais que o exijam. A resolução do CONTRA estabelece que a nova CNH só será expedida nas seguintes situações. Leia mais notícias sobre a região no G1DF. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí